Dona Iracy tem problemas nos joelhos e não pode ficar de pé muito tempo. Mas ela diz que é ignorada toda vez que tenta se sentar num banco preferencial dos ônibus do transporte coletivo. Se a gente for pedir, ainda briga com a gente. Para que a cadeira não é nossa, xinga a gente tudo e não levanta. A gente continua indo em pé. Desde a gravidez, a Ruth também não consegue se sentar no lugar preferencial. Com a Augusta no colo, é a mesma coisa. Tinha gente que nem era preferencial, sentada no preferencial. Aí uma moça que estava assim no banco, que não é preferencial, levantou e falou assim, moça, senta aqui que sou neném, porque senão eu ia ter ido em pé a viagem toda. Para tentar conscientizar o passageiro que 20% dos bancos do transporte coletivo são reservados para o uso exclusivo de idosos, pessoas com deficiência, gestantes, o Ministério Público e a Rede Mobi assinaram um termo de cooperação para uma campanha educativa. Esse segmento de pessoas especiais precisa de ter o respeito que a legislação lhes outorga e é nesse sentido que nós queremos conscientizar a população. Outra situação que a Rede Mobi está tentando evitar é a entrada de gente nos ônibus sem pagar passagem. Seja pulando catracas, como mostram essas imagens gravadas pelas câmeras dos ônibus, jovem, mulher, estudantes, todos com a mesma atitude. Isso sem falar daqueles que entram pela porta traseira ou usam o cartão de passe livre de outra pessoa. Agora, a polícia militar vai identificar quem não pagar passagem. Através desse monitoramento que é feito lá no Rede Mobi Consórcio, numa central de controle, nós conseguimos identificar essas pessoas e com um link ao vivo, imediato, a gente entra em contato com a polícia através de alguns canais de comunicação, rádio, telefone, e esses ônibus são abordados na rodovia e essas pessoas são convidadas a se retirar ou efetuar o pagamento da passagem. A Rede Mobi fez uma pesquisa para avaliar o tamanho do prejuízo que traz esse passageiro que anda de ônibus sem pagar e concluiu que é um valor de 26 milhões de reais por ano. O que significa 75 ônibus a menos, rodando nas linhas. Por enquanto, a fiscalização está na linha 113, Padre Pelágio Goianira. Os resultados são extremamente positivos e a nossa intenção é expandir isso para as outras áreas, não só do Eixo Anhanguera, mas também como toda a RMTC.